Hoje, independente da quantidade, a gente tem que analisar as circunstâncias da prisão pra saber se aquela droga é pra uso ou é pra tráfico. O cara já teve vários casos, casos famosos aí, 100 gramas de maconha, 150 gramas de maconha, a pessoa comprova que é pra uso. Se o STF falar que é uso 25 gramas, 30 gramas, a gente não vai nem discutir as circunstâncias. Acima daquilo ali a gente vai entender como tráfico e pronto. E quando a quantidade for menor, por exemplo, o STF definiu lá, porque tá entre 10 até 10 a 60, o que eles falaram. Eu acho que eles tão chegando a consciência de ser 40. Tá, seja 40. Aí vamos supor que o cara foi pego com 30 gramas de maconha. Mas, dependendo das circunstâncias, o cara vai continuar sendo apontado como traficante. Olha, tem uma situação, tem uma investigação, monitoramento. Você pega o cara lá vendendo droga, o cara passando a droga. Você pega o cara passando a droga. Você foi lá depois prender o cara, aquele traficante. Aquele traficante tá com 20 gramas. Mas você tem todo um contexto que demonstra que aquelas 20 gramas é pra tráfico de drogas. Ele vai continuar sendo autuado por tráfico de drogas. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti